É, gente, o Matheus Ceará é aquele mesmo humorista da Praça Nossa, saiu do SBT após 12 anos. Mas por que será que ele saiu? Bora entender melhor. Mas antes, tá, gente, eu preciso te pedir pra você se inscrever no meu canal, porque só no canal do Foto Bom Dia que você vai se informar sobre tudo o que tá acontecendo. Então não dê esse mole, não vacile, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fechou? Enquanto você se inscreve, dá-lhe fofoca aí, daqui a pouco no final do vídeo eu tô de volta. Gente, o Matheus Ceará deixou o SBT após 12 anos no elenco da Praça Nossa. Eu nunca gostei muito do Matheus Ceará numa Praça Nossa, mas depois eu falo o motivo. O humorista tarde te anunciou sua saída após uma década de risadas e momentos memoráveis no programa. Em um comunicado, Matheus expressou sua gratidão ao lendário apresentador Carlos Alberto de Nóbrega e equipe do programa, enquanto compartilhava que a decisão de partir foi extremamente difícil. Imagino, né, que essa nova fase seja repleta de sucesso e realizações. Matheus, desejamos tudo de bom pra você. Realmente, desejamos tudo de bom pro Matheus, né, não tenho nada contra ele, mas eu acho o humor dele, e eu já sei que o Vasco já deve estar assim, falando assim, ih, lá vem o fã cancelar. Não, não é cancelar não. Eu só acho o humor dele um humor meio bobo, porque o humor dele é pra fazer piada com o gay, fazer piada com mulher gorda, fazer piada sexual, umas coisas assim, meio trapaçadas, que eu acho que não é mais cabível hoje em dia. Claro que tem pessoas que não estão nem aí pra isso, como é o caso do Watson, né, não é que o Watson não se importe com essas causas, mas tipo, ele não se importa em rir disso, em ver ele fazendo as piadas, enfim, eu não tenho nada contra também quem gosta, mas eu acho que é um tipo de humor que eu não consumo, sabe, eu não consumo humor que humilha uma outra pessoa, eu acho que isso não é humor, sabe, você ficar humilhando, eu acho que quando o humor faz uma crítica ao comportamento das pessoas através de uma ironia, tudo bem, né, se ele fosse um humorista que usasse a ironia dessas situações pra poder criar humor, eu acho legal. Quando você meio que tá rindo de uma piada, só que você percebe que é uma crítica ao teu comportamento, tipo assim, eu tô rindo aqui dessa piada machista, mas peraí, essa piada me faz refrentir como eu tenho péssimos comportamentos, sabe, como eu faço isso também. Então eu gosto quando a piada meio que nos critica, mas enfim, aí as pessoas devem estar pensando, ai, porque você tem um humor refinado. Não, gente, eu não tenho humor refinado, não. Eu não tenho humor refinado, eu rio com piada de peido, eu rio com um monte de besteira, mas tipo, eu não sei, gente, é porque o Matheus nunca me desce, sabe, nunca me desce assim, eu fico incomodado, não tenho nada contra ele, sabe, Vati, eu não tenho nada contra ele, eu não tenho nada contra a carreira dele, mas eu acho a forma que ele faz piada uma forma meio ultrapassada. Mas aí é uma opinião pessoal minha, e lembrando que cada um tem o direito de achar o que quiser, né. Você não pode me julgar, às vezes a pessoa pensa, eu posso sim, não, mas você não pode me julgar por eu achar uma coisa. Você também, por exemplo, o Vati só sei que gosta do Matheus, conversa com o Matheus, volta e meia, né, o Matheus já respondeu umas coisas dele lá, já curtiu umas coisas dele lá no Instagram, o Vati só posta, fica feliz, então tipo, eu entendo isso, só que eu, não é que eu não gosto da pessoa, gente, eu não gosto da forma que a pessoa faz as piadas. Pronto, resumir. Me contem aqui o que você acha do Matheus, o que você acha da saída dele, e o que você acha da praça, né, gente, a praça perdeu uns nomes bons nos últimos tempos, né, tem que renovar, tem que renovar, tem tanta gente legal aí na internet, Patrícia leva um monte de humorista lá pro programa dela, pega um desses humoristas, põe lá na praça, né, pra dar uma renovada, vai ser bom, pega uma galera da internet aí boa, de namorais está aí, é disponível, mas de namorais acho que não pode nem ir, porque de nada está com o bebê de colo, né, mas enfim, tem um monte de humorista legal aí na internet, só dá uma olhada. E aí, gente, o que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui embaixo, porque eu estou muito curioso em saber a sua opinião. Um beijo, a gente se encontra em breve, valeu, tchau!